Não se trata de defender este ou aquele partido ou coalizão. Não se trata de defender o governo que aí está. É algo muito maior que está em jogo. Devemos estar à altura deste momento da nossa história e salvar a qualquer preço esse precioso tesouro, a democracia e o Estado Democrático de Direito. Por isso, voto não ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o faço junto com os meus companheiros do Partido Socialista e Liberdade, o PSOL. Desapreço pela democracia, demonstrado por atores políticos e disseminado na sociedade com o apoio dos poderosos meios de comunicação de massa. Estes oligopolizados por um pequeno grupo de concessionários que se beneficia da vigência de um marco legal obsoleto e que resiste a toda tentativa de mudança com vistas à sua democratização. É, portanto, um agravante, visto que a mídia se comporta como se fosse um partido político ao interpretar e propagandear sua versão dos fatos de forma tendenciosa. Soma-se a esse quadro o ativismo de setores do Judiciário, da Polícia Federal e do Ministério Público, que, sob o pretexto do combate à corrupção, combate que nós do PSOL apoiamos com veemência, tenha atropelado garantias constitucionais em colúio com empresas de mídia e transformado investigações em táticas de enfrentamento político que já sugerem um golpe institucional. Nesta hora grave, devemos pensar, antes de tudo, senhores e senhoras, no interesse do nosso país e na preservação das conquistas do povo brasileiro que custaram muito caro aos que sacrificaram sua liberdade e a própria vida pela democracia, ainda incipiente e hoje ameaçada, gravemente ameaçada. Legenda Adriana Zanotto